Série B, desfecho da primeira rodada e o Brusque, de amarelo em casa, abriu a conta do Mirassol num lance confuso, onde a bola entrou e saiu da área. Rodolfo Potiguar bateu certeiro de fora, mas precisou esperar alguns bons minutos até a validação do lance pelo VAR. No segundo tempo, o Mirassol chegou a empatar num pênalti sofrido por Gabriel. Dela Torre assumiu a cobrança tudo igual. Dez minutos mais tarde, outro penal a favor do Mirassol, de Jansson em Fernandinho, só que dessa vez Dela Torre isolou. É, e o castigo foi instantâneo. Após o escanteio, o desvio no zagueiro Luiz Otávio matou Muralha, Brusque outra vez na frente. Nos acréscimos da partida, os paulistas se lançaram ao ataque e acabaram sofrendo contra-ataque. Anderson Rosa resolveu 3 a 1. E o Brusque divide a liderança da segundona com a Chape, ambos à frente do Santos, no número de gols marcados. Não confunda, hein? É. O amarelo era o Brusque. Teve gente que confundiu aí. Teve gente que confundiu. Teve gente que confundiu aí. Tava em casa ontem sonolento, piscando, jogo do Corinthians. Brincou comigo. Aí hoje, o Glegger chegou, você viu o Mirassol ontem? Falei, moço, sobrou em tempo, atropelou o Brusque. Eu fiz confusão. O amarelo era o Brusque e o branco era o Mirassol. É o sono, Batista, é o sono. É o sono. O segundo uniforme do Brusque é branco. Que é igualzinho. E o primeiro uniforme do Mirassol é amarelo. Então, é por isso que provocou essa confusão, né? Porque o time que tava jogando de branco é amarelo. E o time que tava jogando de amarelo é branco. Não, eu cheguei a discutir com ele fora do ar. Ele está com brincadeira, velho. Mirassol atropelou. E aí, esse resultado aí? Não é normal, não. É porque o Mirassol... Não é normal, não. O Mirassol, a expectativa é de fazer um grande campeonato. Ô, Batista, pega o banco do Mirassol, cara. Contrataram o centroavante que tava no Ituano. O time tem um elenco bom. Detalhe, o que aconteceu com o Brusque? Ele tá com alguma penalização? Não tem ninguém no campo, velho. Não temos essa informação de momento, Gleger Zorzinho. É, ué, o Brusque sempre tem gente lá, né? A torcida sempre comparece lá. Estranho. Estranho. Promete, hein? Promete. Série B promete. Série B é onde, Batista? Série B é onde? Série B é onde? Série B na Band.